A 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos vai acontecer agora, a partir do dia 10 de julho, em Toronto, no Canadá. Serão mais de 6 mil atletas disputando 364 medalhas de ouro. Mas tem muito mais que você pode saber sobre os Jogos Pan-Americanos. Eu sou Guilherme Costa e vou apresentar pra vocês o Enciclopan. E nesse capítulo, natação. A natação distribui 32 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. É medalha no nado costas, no nado peito, no nado borboleta e no nado livre. E quando a gente fala nado livre, é livre mesmo. Se o cara quiser nadar submarino, tá valendo. Nadar borboleta, tá valendo. No nado livre, vale nadar borboleta, vale nadar até cachorrinho se o cara quiser. Tudo é livre. Até a escolha dos atletas. O Cesar Cielo optou por não disputar os Jogos Pan-Americanos. Mas o Brasil vai com uma equipe muito forte. Tem Etienne Medeiros, Leonardo de Deus, Felipe França e o Thiago Pereira. O Thiago Pereira, ele é o Mr. Pan. O cara na história dos Jogos Pan-Americanos tem 18 medalhas. 12 delas de ouro. Então ele tem uma série de recordes pra quebrar agora nos Jogos de Toronto, que ele vai tentar mais 8 medalhas. Primeiro recorde. Se ele ganhar uma medalha, ele já iguala o Gustavo Borges, que tem 19 medalhas, e vira o maior medalhista da história do país. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Ele quer passar o cubano Eric Lopes, um atleta da ginástica, que tem 22 medalhas. É o maior medalhista da história entre todos os países. Pra isso, ele precisa ganhar 5 medalhas. Esse é o segundo passo. O terceiro passo e mais difícil é passar o número de ouros desse cubano do Eric Lopes. Ele tem 18. O Thiago tem 12. Ele vai ter que conquistar 7 ouros nesse Pan. Vai ser difícil, mas a gente confia. Vamos relembrar um pouquinho do Pan de 2007 aqui no Rio de Janeiro. A Poliano Kimoto nadou às águas abertas. Aquela prova que é disputada, a maratona aquática, 10 quilômetros, foi disputada em Copacabana. A Poliano Kimoto foi lá, ganhou a medalha de prata, foi lindo, subiu ao pódio, foi a primeira medalha do Brasil naquele Pan. Mas ela passou mal durante a prova. Ela comeu os que tinham ali em Copacabana. Só que três dias depois ela ia disputar a prova dos 800 livre. Não conseguiu. Ela passou mal porque tinha comido coisas erradas no dia, na prova anterior, e não pôde disputar a prova na piscina. A gente falou um pouquinho do passado do Pan, agora vamos falar do presente. Jogos Pan-americanos agora de Toronto. Na natação, os Estados Unidos devem dominar o evento. Mesmo não levando todos os principais atletas, eles vão ganhar entre 15 e 17 medalhas de ouro. Principalmente no feminino, só vai dar o hino dos Estados Unidos. O Brasil promete fazer uma grande campanha. Além do Thiago Pereira, grande nadador, o Brasil é favorito com Leonardo de Deus, com Felipe França, com os revezamentos. Imagino que dê até para conquistar 10 medalhas de ouro, o que já igualaria o recorde de 2007 e de 2011. Como assim? Beleza